O de cruz se regiu, dela o dia fugiu Com membrima de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha luz Até por uma coroa trocar Veja a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário brilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Tem por uma coroa trocar Desta cruz Desta cruz padeceu E por mim Já morrer Já morrer Meu Jesus Para dar-me o Perdão Perdão Eu me alegro Na cruz Bruna cruz Dela vem Graça e luz Para a cruz Para a cruz Para a cruz Para a cruz Sim, eu amo Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Levarei Eu também minha cruz Tem por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte Uma parte Da glória E de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Minha cruz Até por uma coroa trocar Trocar Glória a Deus Amém Amém Amém